Transportador, se você precisa devolver o comprovante de entregas ao cliente para receber seu frete, agora o Active Trans simplificou ainda mais a sua operação com a nova impressão de viagem. Pois é, a versão 218.6 do sistema para gestão de transportadoras Active Trans veio para facilitar o seu dia a dia. Se você ainda não usa o Active Trans, clique no card aqui em cima para saber mais e veja como simplificar a sua operação usando tecnologia. E para não perder nenhuma novidade, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos conteúdos. Nova impressão de viagem com comprovante de entrega. Se você utiliza a tela de viagem e precisa devolver o comprovante de entrega aos seus clientes para receber pelos seus frete, essa novidade vai facilitar o seu dia a dia. A nova impressão de viagem agrupa todas as notas fiscais que fazem parte daquela viagem por remetente e todas as assinaturas ficarão na mesma folha. Aí, é só devolver a folha inteira para o seu cliente e pronto. O seu motorista não precisará recolher a assinatura do destinatário diretamente no canhoto de nota fiscal, correndo o risco de perder ou de rasgar aquele pedaço pequeno de papel. Mas se o seu cliente pode receber os comprovantes de entrega eletronicamente, recomendamos que ele utilize o sistema de controle de entregas Active Tudo Entregue. E aí, conta aqui nos comentários se essa novidade vai simplificar o seu dia a dia. Para saber mais sobre as novidades do Active Trans, é só entrar em contato com a equipe de suporte, que será um prazer atender você. E se você ainda não conhece o Active Trans, acesse o site e solicite o contato de um dos nossos consultores. Aproveite para seguir as nossas páginas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e no TikTok. Muito obrigada e até a próxima!